Manoel, o teacrine é um composto que tem uma capacidade estimulante, semelhante a uma cafeína. Podemos falar que é uma cafeína fancy, tá? Na prática, cara, toma cafeína, toma é barato, velho, toma é baratinho, tá? Até se você tomar um café daquelas Nespresso, antes de você treinar, é mais barato, às vezes, do que você tomar um suplemento de cafeína. Se você mandar fazer manipulado, não, aí fica mais barato.